A pauta é de novo a crise deflagrada no Oriente Médio depois do surpreendente ataque do grupo extremista Hamas a Israel no último sábado. A reação israelense foi na mesma proporção com bombardeios e a promessa de cerco total à faixa de Gaza. Já são mais de 2 mil mortos entre palestinos e israelenses e os analistas internacionais projetam para a região um período de violência, infelizmente, sem precedentes. O governo do Brasil condenou o ataque de sábado e enviou aviões da FAB para repatriar quem estiver disposto a deixar a região. Foram confirmadas ontem a morte de dois brasileiros, assim como de franceses, americanos e jovens de outras nacionalidades que participavam de um festival de música quando houve o ataque terrorista do Hamas. A situação é delicada. De um lado, as lideranças palestinas moderadas estão subjulgadas pelo Hamas, absolutamente, entendo ser radical. E de outro lado, o governo de Israel tende a usar, sem restrições, o seu poderio militar. Vai ser difícil uma negociação de paz, infelizmente, no momento em que as instituições multilaterais se mostram cada vez mais incapazes de resolver conflitos através do diálogo. Mas não existe alternativa. Para evitar o caos, os líderes mundiais precisam, com urgência, reencontrar o caminho da diplomacia.